A demanda por habilidades verdes só cresce, mas afinal, o que é habilidade verde? E quais profissionais podem ter esse tipo de habilidade? Descubra agora no Cashless. E a pergunta, talvez, do ano aqui é quais são as habilidades que favorecem empregos verdes. Então, é óbvio que, naturalmente, você vai ter uma situação em que vai variar de emprego para emprego. Qual é a indústria específica naquele emprego verde vai gerar ou vai demandar. Mas, falando de maneira mais macro, as habilidades que você precisa ter são muito baseadas em fundamentos científicos e matemáticos. Além disso, as habilidades digitais são muito importantes, porque as empresas estão tendo estratégias, implantando soluções tecnológicas para poder atingir, monitorar e conseguir avaliar os objetivos de sustentabilidade. Então, essa parte toda de criação de sistemas e você conseguir gerar, a partir disso, um sistema de monitoramento e avaliação do quanto seus objetivos de sustentabilidade estão sendo atingidos é uma parte muito relevante do que você vai ver para os próximos anos em empregos verdes. Tem um outro lado que, talvez, a maioria das pessoas não tenha muito isso em mente, mas para quem trabalha na área, no meu caso também, você vê muito pessoal de Helgov. Você saber trabalhar com a administração pública é muito relevante para você também se qualificar para empregos verdes por uma razão muito simples. O governo vai estar tocando essa agenda de sustentabilidade e impondo diversas mudanças regulatórias para chegar nesse objetivo. Então, naturalmente, quem tem esse perfil de habilidade, saber lidar com o governo, saber sustentar e fazer argumentos, poder negociar com o governo esse período de transição, que não vai ser rápido, pelo contrário, vão ser várias transições. A gente fala de transição de uma maneira mais ampla, mas, na verdade, são várias pequenas transições que vão acontecer direcionadas para você poder reduzir carbono. É uma habilidade que vai ser muito procurada e já vem sendo procurada no mercado. Tirando isso, você tem as posições mais óbvias. As posições mais óbvias, consultor de energia solar, especialista em energia, os gerentes de sustentabilidade, grande parte das empresas grandes hoje no Brasil tem esse cargo de gerente de sustentabilidade. Então, é óbvio que você vai ter ações das empresas voltadas para você fazer planejamento de ações climáticas, educação, sustentabilidade, contabilidade de carbono. Todas essas finalidades, essas funções específicas vão demandar um grupo de pessoas que têm essas habilidades para conseguir tocar essas funções. Então, quando você olha para isso, é óbvio que, naturalmente, as pessoas estão imaginando que vai ter gente, o próprio setor educacional vai começar a capacitar e qualificar as pessoas. Mas também tem um outro lado que é muito importante, que é o de requalificação. Como é que você pega as pessoas que estão com habilidades não relacionadas a empregos verdes, você consegue capacitar essas pessoas para que elas possam, por um modelo de lifelong learning, começar a se adequar e começar a ser capacitada para poder lidar com empregos verdes. Então, é óbvio que alguns setores vão estar mais na vanguarda dessa transição, e aqui a gente já falou de um, automóveis é um que está nessa vanguarda da transição, porque, naturalmente, ele é um pilar de transição, de sustentabilidade, mas outros também vão surgir. E o ponto, a partir disso, que talvez traga mais preocupação, é que, dentro dessa lógica de transição e, consequentemente, mais tecnologia, você pode ter uma redução nos postos de trabalho. Então, tem várias alterações sendo discutidas para poder minimizar esses impactos. Uma delas, inclusive a gente viu agora o Ministro do Trabalho falando sobre isso, redução da jornada de cinco para quatro dias. Essa discussão vai aprofundar dentro dessa dinâmica de transição. A gente vai ver, num futuro muito próximo, uma possível transição, não só do perfil do emprego, mas também do número de empregos disponível, e, consequentemente, a gente tem que ter uma adequação no mercado de trabalho para ver como é que você consegue readequar, requalificar essas pessoas e poder criar agendas em que não vão gerar desemprego. É, e aí o que a gente tem de resultado é que, com os desafios pela frente, os empregos verdes parecem ser, sim, o futuro. Está crescendo, os resultados mostram isso. Então, a gente vai ter que acompanhar, e vocês já sabem que a gente faz isso. Então, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica! Tchau, tchau, gente!